É meu povo, Gabriel Talhari pode sair do CSA, essa é uma possibilidade real, Rafael Tenório falou, e a gente vai conversar um pouco sobre o tema, então roda a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um bate-papo para a gente falar das coisas interessantes que acontecem aí no mundo do futebol. Aqui o tema CSA, o tema Gabriel Talhari, sim, o melhor jogador do CSA na Série C, eu acho que talvez o maior acerto do CSA no ano pode estar saindo, Rafael Tenório falou sobre o assunto, essa reportagem é do GE, e a gente vai conversar um pouco mais sobre o que ele falou, a gente vai ler, a gente vai reagir a isso, mas a gente vai comentar também essa fala dele, porque tem alguns pontos que devem ser tocados e talvez o torcedor na hora da raiva não entenda, então eu vou tentar explicar o que eu, sendo uma pessoa de fora, eu vou tentar explicar algumas coisas, até levando em consideração o que o Cristiano Beltrão falou ontem para o Emerson Júnior e para o Iverson na rádio CBN. Mas antes da gente começar, não se esquece cara, deixa o like que é importantíssimo, manda para todo mundo cara esse vídeo, ontem eu acabei ficando sem monetização por causa de um probleminha no YouTube, então eu preciso demais que os próximos vídeos deem muito certo, peguem muita visualização, eu não peço dinheiro a vocês, mas para mim é assim que eu ganho dinheiro, com vocês assistindo, então cara, curtir o vídeo manda para muita gente, e se você não quiser mandar para outras pessoas, óbvio, é um direito seu, mas não custa nada você mandar lá no grupinho de WhatsApp, lá do CSA, mas caso você não queira, só clica aqui no like, que é importantíssimo e ajuda demais a divulgar o vídeo, se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, é vídeo novo quase todo dia, e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time, deixa aqui o seu comentário, o quão importante você acha que é o Gabriel Talhari para essa equipe do CSA, ou você acha que não? Não interessa, se ele quiser sair, ele que vá embora e pronto, eu tenho uma opinião formada, e a gente vai falar sobre isso no finalzinho do vídeo, mas agora vamos abrir aspas para o que o Rafael Tenório falou na entrevista ao GE, então é isso, o Tenório fala sobre o risco do CSA perder atletas na janela e explica a situação de Talhari, sim, quando eu falava aqui que, cara, essa estratégia de esperar a janela da Série B para você se reforçar, era algo que eu não via com bons olhos, era porque eu não via o CSA tendo uma crescente tão grande sem reforços, ou seja, aquela gordura que o Amazonas fez, por exemplo, o CSA não tem, o CSA está ali no limite e nem no G8 está, e vê o Z4 como um risco, então o CSA precisava se reforçar para estar brigando lá em cima, óbvio, tiveram alguns erros individuais, algumas faltas de sorte, eu não acredito muito em sorte no futebol, eu acredito em competência e incompetência, mas o fato é que o CSA precisava se reforçar para melhorar a qualidade do seu jogo, melhorar a qualidade do seu time, dar material humano para o seu técnico, na época o Vinícius Bergantin e agora o Marcelo Cabo, mas o CSA entendeu que precisaria esperar a janela de transferência, está aí o resultado, o CSA provavelmente vai trazer mais reforços, inclusive pode ser que um chegue hoje, o Cristiano Beltrão falou que poderia aparecer a qualquer momento uma contratação, mas eu precisava trazer esse tema para vocês, então o Raio X, se aparecer uma contratação hoje, vai ficar para amanhã, sábado, no caso, junto com o pré-jogo, então era esse o problema, era isso que eu temia e é o que está acontecendo, o CSA vai trazer jogadores, eu acredito que ainda venham mais, porém, já saiu o Cedric, que na minha visão, ah, não era o melhor craque do mundo, não, mas o CSA tem problema de número e na posição dele está escasso, o CSA vai trazer outro volante? Não vai, como lateral não, porque o Cedric não estava jogando mais como lateral, ele estava jogando como volante mesmo, os laterais vão ser Everton Silva, Arnaldo e Celsinho, mas como volante, hoje o CSA tem o Moisés, o Almir Luan, ambos fazem aí esse primeiro volante, Bruno Matias também joga nessa função, só, porque o Marciel, ele é segundo volante, na verdade, eu acho que o Marciel nem segundo volante, eu acho que ele é o terceiro homem de meio campo ali, mas enfim, ele, como segundo volante ali, não vai porque está suspenso, o Iago, eu ainda não sei se é certeza se ele vai jogar a próxima partida, então o CSA, para a volância, tem esses nomes aí, é complicado, para um time que já é limitado, você ainda perder as poucas peças que você tem, é difícil, mas isso é um risco que o CSA correu e agora está tendo que sofrer as consequências, mas vamos voltar aqui para o Gabriel Talhari, aí o presidente lembra que o atacante está emprestado pelo Capivariano, isso eu não sabia, tomei um susto, tanto quanto a maioria de vocês, Tenório disse que o Talhari pertence ao Capivariano, está emprestado ao CSA e se o clube de origem requisitá-lo, obviamente não para ficar, para vender para outro campo, a diretoria azulina não pode fazer nada, o atacante sairia até segundo presidente, sem o pagamento de multa, ou seja, o CSA perderia o seu melhor jogador e ainda ficaria a ver navios, porque não teria nenhuma compensação financeira, o dirigente disse, no entanto, que não há no momento nenhuma negociação em curso com o jogador, não tem nenhuma negociação por enquanto e a gente sabe que provavelmente a janela abriu, abriu quando? Na segunda? A gente ainda está na sexta, ainda tem aí um mês de janela por aí, essa proposta muito provavelmente, sem querer assustá-los, mas essa proposta vai chegar, e aí tem que ver como é que o CSA vai solucionar esse problema, e eu não vejo hoje no mercado, nas condições que o CSA, e a gente vai falar das condições do CSA mais para frente, nas condições que o CSA se encontra, eu não sei se tem esse jogador, óbvio, existem vários jogadores bons no mercado, mas que se queira jogar uma Série C, que se encaixe no orçamento do time, que se enquadre no que o time pode pagar, e aqui eu não falo só de orçamento, eu falo de tempo de contrato também, é complicado cara, são várias variáveis, e a gente tem que se atentar a todas, vamos para a tela grande e a gente conversa um pouco melhor, eu acredito que seja parte do problema, e talvez o CSA não esteja sabendo lidar com esse problema, ou talvez esteja tentando e não esteja conseguindo, não estou lá dentro para saber, mas, quando você está em uma Série C, algumas coisas mudam, e não é só de valores, qual o jogador que quer jogar uma Série C, que vai aceitar sair de uma Série A, de uma Série B, para vir jogar uma Série C, e qual desses jogadores aceitaria um contrato de, no máximo 6 meses? É o que o CSA tem para propor hoje, eu acho que o CSA não pode propor um contrato de um ano, por quê? Se o CSA, os torcedores batam na madeira, mas vamos supor que o CSA não passe de fase, o CSA fique no meio do caminho e acabe em setembro, eu acho que acaba a primeira fase, o CSA ficaria sem jogar até o início do ano que vem, o CSA ficaria pagando o salário desse cara até o início do alagoano, é difícil, ou teria que se desdobrar para achar um time para conseguir vender, então assim, são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, e quando eu coloco isso no papel, é difícil, cara, são coisas do futebol que, infelizmente, o CSA vai ter que solucionar, no caso do Talhari, é diferente, porque o Talhari não pertence ao CSA, a gente achava que o Talhari era do CSA, mas não, o Talhari pertence ao Capivariano, então, às vezes, você tem que amarrar mais o contrato, o CSA tentou? não acredito que tenha tentado, o CSA não conseguiu? não conseguiu, o Talhari pode sair de graça, então, é algo que, talvez, um dos maiores reforços que o CSA pode fazer é trazer dois jogadores, mas, acredito que não vai trazer mais que isso, mais um ponto, eu acho, não sei, talvez esse meia, esse camisa 10 seja o Rainer, talvez, eu estou aqui só, pensando por características do jogador, e se você ainda não viu aí o raio-x do atleta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui nos cards, né, tendo o Raiva Negas também, que eu fiz ontem, caso o Talhari vá embora, e aí, quando eu falo em reforço, talvez manter o Talhari seja um ótimo reforço, que aí você traz jogadores que possam levar a bola até o Talhari, não se enganem, o Talhari recebe pouquíssimas bolas, como também recebe o Jô, como também recebe o Luiz Felipe, só que o pouco que o Talhari recebe, ele aproveita, Jô e Luiz Felipe, não. Então, o Talhari é algo realmente fora da curva, e quando abriu a janela, cara, não sou só eu que vejo isso, não é só você, torcedor, que vê isso, todo o campeonato brasileiro vê isso, inclusive da Série A. A gente vê alguns casos de times da Série A que acabam trazendo, acabam absorvendo os jogadores da D, destaques da D, destaques da C. Times da Série B que acabam pegando jogadores que são destaques nas séries abaixo. Acontece o mercado de fora. Ah, você está falando da Arábia. Eu acho que a Arábia não, porque a Arábia tem dinheiro infinito. Então, eu acho que eles estão em outro momento, estão procurando aí uma outra prateleira, que o Talhari hoje não se encontra. Mas, algum mercado estrangeiro pode também, oferecendo mais dinheiro do que o CSA, possa oferecer. Ah, o jogador ele é mercenário por conta disso, ele está querendo sair, só pensa no dinheiro, por amor ao clube. Cara, eu posso dizer pelo que eu vejo em campo. A entrega que eu vejo o Talhari fazendo dentro de campo, fazia muito tempo que eu não via. Se a gente for lembrar o jogo contra o Internacional, ele termina o jogo mancando, com a perna estirada e mesmo assim dando um pique para tentar fazer o gol ali que provavelmente poderia colocar o CSA na próxima fase. Ele chega numa fogueira danada, faz um gol que classifica o time na próxima fase contra o Brusque. Todos os gols que o Talhari fez foram gols decisivos. Você pode não gostar do atleta, você pode achar que nenhum atleta é maior do que o clube, eu também não acho, mas todos os gols que o Talhari fez, todos os gols em que ele se envolveu, e aí eu tenho que falar de assistência também, ele foi extremamente decisivo. Vamos fazer as contas. 1x0 contra o Brusque que classificou o CSA, ou seja, o gol dele inclusive valeu dinheiro para o clube, né? Obviamente ele deve ter ganho, bicho. Ele faz o gol que abre o placar contra o Internacional. Ele dá assistência para o Thiaguinho fazer o gol que coloca o CSA na disputa de pênaltis. E naquele jogo ele se entregou ao máximo, cara. O que ele fez para fazer com que o CSA passasse de fase, há muito tempo eu não via. Gol que decide e abre o placar, e o CSA sai com a vitória contra São Bernardo. Gol que coloca o CSA à frente do Manaus e dá a vitória ao time. Inclusive um golaço, num jogo que ele não tinha recebido nenhuma bola. A primeira que ele teve o mínimo de condições, ele foi lá e guardou. E gol que abriu o placar contra o Volta Redonda. Percebam que quando ele não abriu o placar, quando ele não faz o gol que abre o placar, ele faz o gol que coloca o time à frente. Ou ele dá uma assistência que coloca o time à frente. Então é um cara que vem se doando muito. Ah, João Paulo, mas é obrigação dele porque ele é jogador. Sim, mas não está no contrato dele que ele tem que ser tão decisivo. Ele faz isso porque ele é um bom profissional. E bons profissionais é o que a gente procura dentro do Centro Esportivo Alagoano. Eu acho que manter ele, fazer todo o esforço para manter ele, seria talvez o maior dos reforços que o CSA pode fazer nesse campeonato. Mais óbvio, tem que pensar no plano B, porque agora o CSA não está no controle da situação. O contrato tem dois lados. Tem dois interessados que precisam assinar, CSA e o jogador de futebol. Ninguém é obrigado a nada. Então se aceitaram os termos do capivariano, seja, é por culpa do CSA. Mas a Série C é complicada de trazer isso, eu concordo. Você não pode também... Alguns jogadores vão querer garantias que o CSA não pode dar, né? O CSA não pode hoje, na minha visão, trazer o jogador... Ah, esse jogador é destaque, não sei de onde. Mas o CSA não pode fazer para ele um contrato de um ano. Eu acho loucura. Porque além de você não ter a garantia que você vai jogar até o final desse ano, você também não tem a garantia que o cara vai render. Então depois você ainda vai ter que pagar um jogador ruim. Óbvio, aqui eu estou sendo grosseiro nas palavras. Mas um jogador que não deu certo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Obviamente que a torcida não quer saber disso. A torcida quer saber que os melhores jogadores fiquem, que os melhores jogadores venham. Mas eu achei importante trazer essa reflexão. E aqui eu não estou defendendo ninguém. Eu estou trazendo alguns fatos, né? E aí com esses fatos, você, torcedor, pode fazer o que quiser. Você pode discordar totalmente. Você pode achar que o CSA tinha que ter se precavido. O CSA tinha que... Isso eu também acho. O CSA deveria ter contratado antes de abrir a janela. Porque agora pode ser que o CSA contrate, mas o risco de perder jogadores é muito grande e o CSA está ali, num limite. Se o CSA estivesse melhor na Série C, talvez não preocupasse tanto. O CSA perdeu os jogadores também quando estava na Série B de 2018. Mas vinha fazendo uma gordura e vinha fazendo um bom campeonato. Hoje a realidade é totalmente diferente. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Cara, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Cara, deixa o seu comentário. O que você acha? Você acha que o Talhari é importante? Seria um reforço manter o Talhari aqui no CSA? Ou você acha que não? O Talhari pode sair. Ninguém é maior que o CSA. Inclusive, você pode comentar aqui sobre a fala do Tenório. Não agredindo verbalmente ninguém. Está tudo liberado. Vocês têm aqui o espaço para vocês desabafarem, mandarem as suas opiniões. Eu vou estar lendo e respondendo todo mundo à medida do possível. Tranquilo? Estamos juntos. Amanhã tem pré-jogo, tá? Saindo alguma contratação do CSA de hoje para amanhã? Obviamente, fiquem ligadinhos aqui no canal que vai ter o raio-x da contratação, né? E domingo tem pós-jogo, como sempre, vocês sabem, no canal Papo de Azulinho. Estamos juntos. Valeu. E até amanhã. Tchau.